Por favor, jornalista, não diga nada, não diga nada. Eu sei, o senhor me achou muito talentoso e deve pedir que eu ensine as leitoras a lutar boxe. Mulheres não gostam de boxe, Heitor. Na verdade, eu quero que você aprenda a confeitar bolos. Quero que me traga a receita de um bolo bem gostoso com glacê de limão. As leitoras vão adorar. Bolo? Sim. Com glacê de limão. Perfeitamente. Ora, jornalista Serafim, aí já é demais. Jornalista, eu sou um esportista, um atleta. Por que o senhor me toma? Quer o emprego ou não quer, Heitor? Isso aqui é uma revista feminina. Ensinamos as mulheres a cuidar do lar. Já se esqueceu? É, se perder o emprego é bem capaz do doutor Batista proibir o seu noivado com a Bianca. Afinal de contas, ele quer um genro que trabalhe. Não é verdade? Está certo. Está certo. Eu vou providenciar esse bolo. Com glacê de limão. Com glacê de limão. Polho. Com glacê de limão. Eu preciso fazer xixi. Eu vou providenciar esse bolo. Eu preciso fazer xixi. Eu preciso fazer xixi. Ai. Ai... Vai dormir? Sim? Seu Joaquim? Não, 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 acabo de chegar. O senhor quer que eu vá aí? Não, não, o senhor quer vir aqui? Não, não vem aqui não. Está bem, está bem. Se o senhor quiser que eu suba, eu subo. Não, não vem aqui. O senhor de novo. Mas desta vez eu vim amando do doutor Batista. Peraí, eu quero entender. De que lado o senhor está? Um momento. Estou do lado de quem me pagar mais? Aliás, estou do lado da verdade. E sinceramente eu acho que a senhora está sendo muito injustiçada. Ai, injustiçada. Só quer que eu faça um escândalo? Pra atrapalhar a vida do pai dos meus filhos? Um momento, dona Joana, um momento. Tome. O que é isso? Isso é um dinheirinho que o doutor Batista mandou pra indenizar a senhora. O quê? Ele pensa que eu sou mendiga pra me mandar a esmola? Foi o que ele mandou. Mas isso é demais. Eu peço pra sustentar meus filhos com decência, que são os filhos dele. E ele me envia esses míseros tostões. Devolva esse dinheiro! Dona Joana, saiba que a senhora pode ter o que quer. Apenas dizendo aos jornais, falando tudo o que o doutor Batista fez pra senhora. Conte sobre as mentiras, o suvinice, os filhos que ele nunca criou. E sinceramente, dona Joana, eu fiquei até envergonhado de trazer essa miséria pra senhora. Ai, pare de falar. O senhor parece um demônio falando. Mas aproveite essa oportunidade, porque pode não ter outra. Agora, denuncie o doutor Batista e vai ter o dinheiro que merece. Tá certo. Chame os jornais. Eu vou contar tudo o que aconteceu. Eu vou fazer um escândalo!